Aqui nas mediações do Fluminense, a galera tá revoltada aqui porque o senhor ali de vinho ali, ó, estava vendendo as plantinhas dele, né? Veio a fiscalização e o cara da fiscalização ali quebrou a mudinha do rapaz, falou que ia levar, né? Acho que precisa de documento, sei lá. Aí o pessoal tá revoltado aí porque a família do senhor tá ali, o rapazinho ali, a mulher dele, né? E aí o cara tava trabalhando, né? E aí de esperante a lei ele tem que ter documento, sei lá. Mas é uma das coisas do novo governo, né, cara? Infelizmente, trabalhador não tem vez, né? Trabalhador não tem vez, então o cara não pode vender a mudinha dele de laranja porque ali tá o carro ali, o cara ainda botou o carro ali na esquina. E é isso, é só Deus pra ter misericórdia nas nossas vidas, né? Ele que nos dá o sustento, ele que nos... E é isso aí. Quem trabalha não tem vez, né? Infelizmente, desculpa da palavra, vagabundo não tem vez, mas... Mas... O povo tá revoltado porque, infelizmente... É... É Deus e Nossa Senhora por nós, né, gente? Infelizmente. Lamentável a situação, né? Mas... São coisas que não são costumeiras de acontecer na nossa cidade. Tem várias coisas pra haver na nossa cidade, né? Tráfico de drogas... É... Outras coisas que estão crescendo aqui na... Perante a nossa sociedade... É... Mas... O que incomoda é um cara vendendo muda de laranja. Infelizmente, é isso aí. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a vida de todos aí, né? E... Valeu. E aí fica uma pergunta, né? Continuando o vídeo aqui. Será que todas as floriculturas ou... 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 Vendas de plantas de Bom Jesus tem documentação certa? Né? Fica aí... Também. Eu acredito que... Os caras também são bem honestos, né? Acredito que tem, mas... Sujeito humilde, né? Sujeito da roça, né? Vendendo uma plantinha dele. Eu acho que... Não poderia ter esse tipo de coisa, né? Porque o cidadão... O cidadão fica rindo, né? É... Infelizmente... Eu acredito que ele também tem família, né? Que Deus abençoe a família dele também.